O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, envolto em uma grave crise política no governo que lidera e diante da renúncia de vários integrantes do Executivo, garantiu nesta quarta-feira, em audiência no Parlamento do país, que pretende seguir no cargo. O premier participou hoje de uma sessão de controle na Câmara dos Comuns, em que tantos partidos de oposição, como alguns deputados conservadores, exigiram sua renúncia, diante de uma série de escândalos, o mais recente que tem como pivô o deputado Chris Pinscher.